Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escutam, né? Nessa quarta-feira, mandar um abraço aos meus amigos aí da Vila do Espírito Santo, pessoal da Pimenta, a todos os sombenteses que nos escutam nesse dia de hoje. Quero mandar também um abraço à minha irmã Cida Borges, né? Que toda quarta-feira está ligada, assistindo a esse debate nessa casa e várias outras pessoas que acompanham o trabalho dos vereadores. Senhor presidente, eu coloquei aí três votos para três amigos que completaram o ano. Meu amigo Adelmo Pacheco, que na semana passada completou mais um ano de vida. Meu amigo Aguinaldo Pacheco, também que completou mais um ano de vida. A você, Aguinaldo, parabéns. Meu sobrinho, Hélice, né? Também aí em São Paulo. Meu sobrinho, Hélice. Também um abraço para você, para a Zao, para a Jossel, todos aí em São Sebastião, em São Paulo, trabalhando no dia de hoje. Senhor presidente, a semana iniciou, né? Muito triste, com essa morte. Várias pessoas estão indo embora com essa pandemia. E o amigo Marconi foi nesse meio, né? Uma morte, precocemente falando, devido a essa pandemia que atinge o nosso mundo. E Marconi fez história aqui no nosso município, onde ele nasceu e se criou e morou ali na Pimenta, levando o nome do Santa Cruz, onde jogou bola lá no povoado da Pimenta por muito tempo, onde o seu pai Deu também era um grande representante lá naquela terra. E ele continuou os trabalhos da Pimenta, enfrentando o time do Santa Cruz, festa lá na igreja. Ele sempre participava, sempre ajudava. E Marconi foi uma liderança lá no distrito do povoado da Pimenta. Aqui em São Beto do UNA também, por um bom tempo, ele trabalhou aqui na ambulância, atendendo os pacientes muito bem, com paciência, ia para os hospitais por amor, ajudando todos que precisavam. Então, aos familiares do nosso amigo Marconi, meus pesos, e vamos se conformar, que a vida é assim mesmo, né? Estamos numa pandemia, onde vai durar por muito tempo, muitas pessoas, muitos amigos, até nós mesmos não sabemos quem é que vai, mas vamos pedir a Deus, né? Que isso passe, essa vacina venha e sirva para todo mundo, né? E que nós saia dessa sã e salva. Vamos rezar e pedir a Deus que isso aconteça. Então, sim, também fiz um requerimento aí, depois vou discutir, pedindo ao prefeito para calçar aquele calçamento ali, na chegada do trocão, ali falta uns 100 metros de calçamento, que precisa urgentemente ser calçado, e fazer uma passagem molhada ali naquele riacho, para facilitar o acesso das pessoas que chegam naquele loteamento. Então, um bom dia, e um abraço a todos, e até a próxima quarta-feira. Agradeço ao vereador Pachequinho. Obrigado.